Vamos juntos analisar como funciona o cartão Rico Visa Infinity. Vamos ver se é um cartão que tem bons benefícios, se realmente vale a pena solicitar. Ver sobre o processo de aprovação desse cartão, pra ver se ele é de fácil aprovação ou não. Tudo isso sem enrolação e direto ao ponto. Vamos pro vídeo. Já pra adiantar pra você, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link do nosso site com os melhores cartões de crédito do momento. São os cartões que estão mais aprovando com os melhores limites. Quem sabe esse pode ser o seu próximo cartão de crédito. Também vou deixar o link do cartão Rico, pra você poder solicitar. Primeiro critério que eu analiso de um cartão de crédito, é a facilidade na aprovação. O cartão Rico Visa Infinity, ele é um cartão muito fácil pra você ser aprovado. Principalmente pensando que ele é um cartão Visa Infinity, que é um cartão de categoria mais alta, pra vocês terem noção hoje. Pra você ter um bom cartão Visa Infinity, fora o cartão Rico, fora o cartão XP, você precisaria de uma renda mínima mais ou menos entre 10 a 20 mil reais. Depende de cada banco, de cada perfil. Já você ter um cartão desse, ele é fácil porque, você tendo mil reais aplicados na Rico, você já é elegível ao seu cartão Rico Visa Infinity. Então ele é um cartão muito bom pra você ser aprovado. Ele não é um cartão que já te dá crédito pré-aprovado. Ele é um cartão que ele é baseado, primeiramente, em você ser investidor rico, ter a sua conta na corretora e você ter o dinheiro aplicado ali. Mas ele é um cartão que facilita esse processo. Pensando nesse perfil, você colocar mil reais ali na Rico, que você já tem, já é elegível ao cartão de crédito, fica muito mais fácil esse processo. Sobre os benefícios, eu já vou acessar aqui no site com você. Então vendo aqui, é um cartão sem anuidade, você não paga nada pra ter o seu cartão Rico. Ele tem a tecnologia de aproximação, você consegue pagar sem ficar inserindo o cartão na maquininha. Hoje, praticamente 100% dos cartões tem, mas ainda existem cartões, tipo o Bradescão, que ainda não tem essa função, mas praticamente todos já tem. E é um cartão Visa Infinity que te dá vários benefícios, de sala VIP, entre outros. Vamos ver alguns benefícios aqui. Na Rico, você pode ter seis cartões adicionais gratuitos. Então você pode emitir vários cartões pra sua família. Ele é senuidade, tem os benefícios Visa Infinity, central de atendimento pelo WhatsApp e pelo aplicativo da Rico. Inclusive, eu vou analisar o atendimento da Rico pelo Reclama aqui pra gente ver se realmente é bom. Então, pagamento pra aproximação, você pode adicionar o seu cartão nas carteiras Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, ou seja, seu celular Android ou iPhone, você consegue adicionar. Você já paga pelo celular, não precisa usar o cartão. Ou até pelo relógio, se você tiver um smartwatch, você consegue fazer o pagamento por ali. Cartão virtual para mais segurança. Débito e crédito no mesmo cartão. Então ele é um cartão múltiplo que você pode usar nessa função. E tem o Investback progressivo, que é um programa de cashback, que ele é convertido em investimentos pra você. Como a Rico é uma corretora, ela vai ter esse foco pra investimentos. Ele tem um perfil um pouco diferente de outros cartões, que só foca em você ficar gastando o seu limite do cartão de crédito. Ele vai focar muito nessa questão de investimento. Então os passos pra você solicitar o seu cartão, o primeiro deles é você ter a sua conta na Rico. Vou deixar aqui na descrição o link pra você poder acessar o site e solicitar. Fazer o seu investimento de pelo menos R$1.000. E aí você vai passar por uma análise de crédito, que aí vai levar até 14 dias úteis. Passado isso, o seu cartão vai ser liberado já no app, já a versão virtual. E o cartão vai chegar na sua casa. O Investback vai funcionar da seguinte forma. Com o seu cartão Visa Infinity, ele pode chegar até 1% dos seus gastos. Então aqui uma base aqui, clientes que gastam entre R$1.500 a R$2.999, R$3.000 acumulam 0,5% de investback sobre as compras realizadas naquele mês. Já clientes acima de R$3.000 vai ser 1%. Então você pode começar com um cashback de 0,5% ou de 1% se você gastar mais de R$3.000. Se você gasta menos de R$1.500 do seu cartão, você não recebe nenhum investback. Esse investback vai ser aplicado na Rico também. Então ele vai ficar ali num fundo que vai render pra você. Ele vai render pra você aí bem mais do que a poupança. Então acaba compensando pra você. Alguns benefícios do Visa Infinity. Primeiro deles, aqui não vai falar muito porque é um benefício bem pequeno, né? Mas é o programa Vai Divisa. O Vai Divisa, todos os cartões da Visa participam, é um programa gratuito. Você ganha descontos em parceiros. E dá pra você também fazer uma renda extra com o seu Vai Divisa. Então eu vou deixar aqui, ó, no card topo da tela um vídeo que eu mostro como que você faz a renda extra com o Vai Divisa. Você consegue ganhar um dinheiro. Então você tem benefícios em viagens. Tem o seguro de viagem, seguro para veículos de locadora, seguro para atraso, no caso de voos, perda e roubo de bagagem, seguro de atraso de embarque, cancelamento de viagem. Tem benefícios também do Lifestyle, que é o direito ao Visa Airport Company. Então você tem um serviço ali dentro, privilégios e descontos. Então você tem reserva de transporte, descontos em restaurantes. Tem o serviço de consenso, que é a assistência de um agente pessoal 24 horas por dia para ajudar na programação de viagens, entre outras coisas. Visa Luxury Hotel, que tem acesso à coleção de hotéis mais prestigiados do mundo. Então você tem um acesso especial a esses hotéis com descontos. A única desvantagem do Visa Infinity da Rico é que ele não tem acesso à sala VIP gratuitamente. Você consegue acessar as salas VIP dos aeroportos, mas você vai pagar a taxa, que mais ou menos é 32 dólares. Você quer o cartão Visa Infinity com mais benefícios? Não vai ser o Rico. Você pode escolher o XP, o da XP Investimentos, que também a XP é dona da Rico. Esse cartão já te dá acesso à sala VIP. No Rico você não tem acesso gratuito à sala VIP. Você pode acessar a sala VIP, mas você vai pagar. Mas você tem os outros benefícios Visa Infinity, que também são excelentes, que são acima da categoria Platinum. Para o perfil do cartão, que é o cartão de mil reais ali investido, você já pode ter o cartão, você tem benefícios bem especiais ali. Então acaba compensando. Mas não é o melhor cartão Visa Infinity. Mas ele pode sim, daqui de uma hora para outra, mudar essa opção e você ter acesso à sala VIP. Mas por enquanto não há essa opção. Agora acessando o atendimento do cartão. Eu vou acessar o reclame aqui, porque tem milhares de reclamações e dá para ter uma base melhor de como que está o atendimento. Do que pegar um caso separado um do outro. Mas a Rico tem uma boa nota. Se você for ver aqui no reclame aqui, ela tem uma nota de 8.0. Foram 2.423 reclamações nos últimos seis meses e a nota geral 8.0 também. Eles têm pouquíssimas reclamações, 18 mil reclamações, a empresa tem milhões de clientes. Então é um número bem pequeno. 91.9% das reclamações foram respondidas. 73% voltaria a fazer negócio, ou seja, são clientes que tiveram a resposta e eles continuariam com a marca, ou seja, estão satisfeitos ainda. 86% é o índice de solução, ou seja, 86% dos problemas foram resolvidos de fato. O próprio cliente falou que foi resolvido. Então mais ou menos a cada 10 pessoas, 8,6, quase 9 pessoas tiveram o problema resolvido. E a nota do consumidor 7.03. É uma nota excelente, eu vi os problemas aqui. Muitos dos problemas é com a parte de investimentos, às vezes. O cartão de crédito tem pouquíssimas reclamações. De forma geral, como é esse atendimento que você vai encarar, você vai receber um bom atendimento da Rico. Aqui eu estou analisando o Reclame Aqui, porque o Reclame Aqui, ele é o cliente que geralmente não tem um problema resolvido no atendimento do WhatsApp ou do aplicativo, e veio para cá para fazer uma reclamação. Então são atendimentos mais complexos, são mais críticos. Então tendo uma nota dessa aqui no Reclame Aqui, é excelente. Então já traduz que eles têm um bom atendimento sim. Mas eu quero saber a sua opinião, essa não é a verdade absoluta. Deixa aqui nos comentários o que você acha do atendimento da Rico, do cartão Rico, enfim, a gente vai ajudar muito a nossa comunidade. Se você quiser conhecer outros cartões de crédito, é só clicar aqui na descrição desse vídeo. Lá tem o nosso site com as melhores opções de cartão de crédito do momento. São os cartões que mais estão aprovando e com os limites altos. E também vou deixar na descrição desse vídeo a comunidade do Silvino, que é o meu amigo, que fala sobre as melhores promoções para você fazer renda extra com o seu cartão de crédito. Ou seja, transformar limite em dinheiro. Ali com 5 mil reais de limite, você já consegue mil reais de lucro em operações com pontos e milhas aéreas. Para você que tem limites menores, também dá para fazer lucro. Então só participar da nossa comunidade lá, que você vai começar a fazer uma renda extra com o seu cartão de crédito. E já gostaria de ter ficado até o final desse vídeo. Te desejo sucesso, Deus abençoe a sua vida. Forte abraço, tchau, tchau.